Reforma política já, a sétima e última enquete da campanha do Jornalismo da Cultura discute o recall. É um instrumento que permite ao eleitor avaliar os políticos e, se necessário, caçá-los um ano após as eleições. Para votar, acesse aí o nosso site, cemais.com.br barra jornalismo. No canto superior esquerdo aí, clique na enquete e responda. Você é a favor da revogação de mandato eletivo, o chamado recall? Sim ou não? A regra em debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado permite caçar mandatos no Legislativo e no Executivo através de um referendo popular. Essa avaliação de mandato pode ser individual ou coletiva. No caso de caçação, outra eleição é programada para preencher as vagas. Isso ocorre muito em países que têm o voto distrital, como é o caso dos Estados Unidos, que acho que é mais fácil você processar o recall. Até o momento, a votação está assim. Você é a favor da revogação? Sim, 96,57% e não 3,43%. Você é a favor do recall? Eu falava isso mais cedo hoje. Eu acho que justamente recall funciona quando você tem sistemas de voto, como o distrital ou pelo menos o misto, porque aí o candidato está mais perto de quem votou nele. No sistema como o nosso, com puxadores e tal, em que você vota no candidato, mas acaba votando no partido sem querer, em candidatos do partido que você não votou. Acho que fica um pouco truncado a história do recall. Carlinha. Uma pesquisa que eu cheguei a conhecer, lê um pouco, está disponível na internet, orientada por um professor de direito da USP, demonstra que o recall para governador, prefeito, presidente, seria possível com uma alteração do artigo 14 da Constituição, que é aquele que está relacionado a consultas populares, referendos, para incluir o recall. Só que para deputados, realmente isso não seria possível, seria necessária uma reforma eleitoral e provavelmente só funcionaria no sistema distrital. Olha, a enquete se encerra na próxima quarta-feira, mas a campanha Reforma Política já volta, a reforma política já volta no começo do ano, que vem com seminários envolvendo autoridades, jornalistas e comentaristas daqui da TV Cultura. Em 29 de janeiro, o seminário será em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paulista. E em 9 de fevereiro, com o Instituto de Estudos Avançados e Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP. Então, nós teremos dois seminários, um com a Ordem dos Advogados do Brasil e na USP, para a gente fechar essa nossa enquete, esse nosso trabalho aqui de esclarecimento sobre os temas que estão aí da reforma política. Então, nós teremos dois seminários.